O que a gente quer é um presidente que entenda que a participação dos jovens da periferia no plano de governo é importante. Ninguém melhor das pessoas que estão inseridas, que moram naquele território, para saber das demandas que necessitam. A gente precisa entender que política é a vida em sociedade, quais as ações que a gente faz para que as nossas demandas estejam aparentes. Participação política está muito simples e começa dentro do nosso território, dentro do nosso bairro. Não tem como você planejar alguma coisa para o jovem sem saber o que ele quer. Não tem como você pensar algo para esse jovem e falar, olha, toma isso aqui, pronto. Acho que precisa ser levado em consideração as pessoas que moram naquele lugar. Como você corta uma linha de ônibus sem você conversar com o morador se ele usufrui daquilo. Como você desocupa um lugar que está vazio, sendo que ele pode muito bem ser gerado cultura dentro daquele espaço. Então é pensar mecanismo de participação para que esses jovens possam colocar sua voz nesses espaços de decisões políticas. Então esses espaços também têm que acontecer dentro do território. Então a gente está se mobilizando aqui, está falando sobre essas questões, mas eles também têm que se mover, sair do centro e vir para a quebrada. Inserir o jovem nessa discussão é uma maneira de a gente conseguir fazer com que essas pessoas se apropriem do espaço, do conhecimento e peçam por transformações. E eu não penso que o jovem é o futuro, o jovem é o agora, nós estamos construindo, nós estamos fazendo. Então qualquer um que se eleja e que tenha a pretensão de se eleger, de ser candidato a presidência ou qualquer outro cargo, ele precisa dialogar com essa juventude. Até porque essa juventude que está produzindo cultura, essa juventude que está produzindo música, produzindo tecnologia, ele precisa conversar com o governo o que nós queremos para o futuro do país, para o presente, para o agora. A gente tem uma promoção muito forte hoje de ações ligadas a projetos individuais que não são financiados, desde jovens que criam pequenas bibliotecas, pequenos grupos de discussão. O que é quando um Grêmio chama alguém para falar sobre gênero dentro da escola? O que ele está fazendo ali? Política pública. Porque é direito daquele jovem ter informações sobre gênero. É papel, seria papel do Estado promover essa ação dentro da escola. O Estado não promove quem promove o jovem dentro da escola por meio de grupos que já desenvolvem as temáticas coletivas, coletivos, e grupos que estão ali, de alguma forma, fazendo política pública social. Quando a gente chega no ensino médio, a gente tem a necessidade de pensar não só a escola, mas também pensar o bairro. E aí a gente forma um coletivo, que se chama Núcleo de Jovens Políticos, para pensar o território, para pensar os problemas do território. O ambiente universitário fez muita diferença na minha vida, no sentido de acompanhar as discussões que estavam sendo colocadas ali dentro da universidade, dentro do próprio movimento estudantil. Isso fez com que eu tivesse um olhar diferente em relação ao lugar onde eu moro, convivo, e conseguisse identificar algumas das nossas demandas. Então, na escola, era a oportunidade que a gente tinha para despertar esse gosto pela política. Era a oportunidade que a gente estava vivendo, de fato, um dos primeiros exemplos de diversidade em sociedade, de grupo. Então, é na escola que a gente precisa começar a falar sobre política. Eu faço parte de alguns coletivos, eu também participo de algumas assembleias aqui do Campo Limpo, a reunião que tem aqui, onde tem vários coletivos, tem a galera da Prefeitura de São Paulo que vem. Assim que eu participo, participando dessas rodas e falando o que eu realmente necessito, o que eu acho que eles deveriam levar em consideração. A gente fez uma pesquisa e um levantamento sobre os equipamentos do bairro, do entorno. E aí a gente percebeu que na saúde e educação, por várias falhas que ainda tem, a gente tem o equipamento. Agora, nós não tínhamos nenhum equipamento de cultura, esporte e lazer. E aí nós pensamos numa pista de skate, fizemos uma manifestação até a subprefeitura de Mibon e Mirim. E aí nós conseguimos essa pista de skate no Veracruz e outra pista de skate lá no Calu, uma reivindicação da juventude. É muito comum você estar num ambiente com jovens de 15 a 17 anos e ver um adulto falando como se ele não estivesse lá. Não, porque os jovens, e aí eles estão lá, mas como se eles não estivessem presente. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que mudar para a gente conseguir garantir a participação mais ativa dessa faixa etária. Em compensação, os jovens de 17 anos para cima têm se envolvido muito com políticas públicas. Nos anos 90, a gente nunca pôde imaginar que jovens poderiam escrever sozinho propostas políticas e desenvolver elas do começo ao fim, como a gente vê hoje, tanto no movimento cultural e em parte no movimento social. O papel da educação é muito importante nesse sentido. Por exemplo, a ocupação dos secundaristas nas escolas, anos atrás, foi uma percepção do que é ser um país. um sujeito político e de fazer valer os seus interesses dentro da escola, sua voz, sua participação. E pensando como um sujeito histórico atuante, a gente pode conseguir isso. E não digo uma sociedade ilusória, super igualitária, porque isso nem sei se eu vou ver enquanto pessoa viva. Mas acho que criar caminhos para que um dia a gente alcance uma sociedade mais justa é algo que me motiva, me dá razão para viver. Se eu não tiver isso na minha vida, assim, não tem mais sentido. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.